Já é curta que ela não seja também pequena. Mário Sérgio Cortel Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Maurício Munhoz, seja bem-vindo ao meu canal. Vamos lá, mais um vídeo de matemática para ver se a gente consegue dar uma auxiliada a você nesse conteúdo que foi selecionado. O conteúdo da aula de hoje é função a FII. Eu vou fazer em três aulas questões de função a FII. Cada vídeo, duas questões e a proposta de uma atividade de correção. Beleza? Ok? Uma questão adaptada daí, tá? Então tá aí. Essa é a primeira questão que a gente vai colocar para vocês. Em um mês, uma loja de eletrônicos começa a obter o lucro na primeira semana. O gráfico representa o lucro dessa loja desde o início do mês até o dia 20. Mas esse comportamento se estende até o último dia, o dia 30. A representação algébrica do lucro L em função do tempo é... Então, qual é a proposta? Eu vou colocar aqui, veja a faixinha azul vindo, cinco minutos para vocês fazerem o exercício. Vocês vão realizar o exercício, vão pensar e vão tentar usar a função a FII para poder resolver. Após isso, eu resolvo o exercício. Então, vamos supor que você fez, deu esse tempo. Agora eu vou parar o vídeo e tenta resolver. Depois volta com a língua. E eu vou fazer a mesma coisa, só que agora eu vou resolver o exercício. Tá aqui. Então, vamos lá. O que a gente tem nesse exercício que é importante? Nós temos um detalhe, né? Nós temos que a função AX, função AFIM, que é a função do primeiro grau, ela é AX mais B. Isso tem que ficar bem concreto para vocês. Por quê? Dentro desses dados, nós temos algumas informações. O B é o coeficiente linear e ele faz o seguinte, ele é onde a reta vai cortar o eixo Y. Vamos supor, se cortar aqui e aqui. Se cortar aqui, é aqui. É o ponto onde corta o eixo Y. Tá bom? Então tá. Com essa informação, a gente já tem uma informação bem importante, que é esse ponto aqui. Olha, aqui o nosso coeficiente angular é o menos 1.000. Então eu podia até colocar a nossa equação da seguinte maneira. Eu já tenho até uma resultante. Eu tenho Y igual a X menos 1.000. Ou seja, eu já tenho o coeficiente linear dessa função. Quando a gente olha as alternativas, a única alternativa que tem menos 1.000 está aqui, é a letra D. Então eu consigo fazer essa questão em menos de um minuto. Eu já teria terminado e já teria tempo para fazer outras. Beleza? Então tá. Na verdade, ficou até fácil, né? Porque a única questão que eles deram similar eram essas duas de 3.000. O valor aqui é o mediano, né? Então a proposta era 200 tem em todas, em três questões, 20 tem em duas. Então a possibilidade de ser uma dessas três seria razoável, tá bom? Então tá. Mas como é que eu encontro esse 200 aqui? Então vamos voltar aqui na nossa reta e vamos para ela. Aqui eu tenho um ponto, eu tenho a reta corta o eixo X aqui, eu tenho dois pontos, que dá para verificar o gráfico que está dando, em que o X aqui vale 5 e o Y vale 0. Se é X ou Y aqui não cresce nada. Já nesse outro ponto, eu tenho o X valendo 20, que é o tempo, né? E o Y valendo 3.000. Tá, o que que eu faço? Eu vou poder escolher um desses dois aqui, X e aqui Y. Eu vou pegar aqui aqueles que têm valores menor, porque eu não vou usar 20 nem 3.000. Então eu vou fazer aquilo. Eu vou substituir na equação o valor de X e Y. Eu já tenho 1.000 menos 1.000, então ficaria assim. Y é igual a AX mais B, tá bom? Então tá. Então nós vamos tentar substituir os valores em questão. O Y nosso aqui é 0. O nosso A eu não tenho, é o que eu quero descobrir. Na verdade eu quero que dê 200 para confirmar que a conta nossa está certa, tá bom? Então vai dar A, e o nosso X vai ser o 5, vezes 5, menos, menos 1.000. Então tá. Vamos fazer o seguinte. Vamos passar esse 1.000 para o lado de cá, que ele está negativo, passou para positivo, e A vezes 5, vezes A, 5A. E aí nós temos o 1.000, o 5 passa dividindo, e aí nós teremos no lugar o nosso A, que é o nosso coeficiente angular, vai valer 200. E bateu, né? E Y é igual a 200, correto? o nosso X, na realidade vai ser o eixo do tempo aqui, então vai ser T, menos 1.000. E aí a gente encontra a alternativa agora, 100% certeza. Beleza? Vamos partir para o próximo? Tá aí. Lembrando que essa continha, muitas contas, muitos exercícios, dá para usar por outra ferramenta, ou seja, por uma outra conta. Essa aqui, daria para resolver de uma outra maneira. Nós vamos tentar trabalhar dentro da função afim, que é a nossa proposta. Um sistema de depriação linear, estabelecendo que após 10 anos, o valor monetário de um bem será zero. E é usado nas declarações de imposto de renda de alguns países. O gráfico ilustra essa situação. Uma pessoa adquiriu dois bens, o A e o B, pagando 1.200 e 900 dólares, respectivamente. Considerando as informações dadas, após 8 anos, qual será a diferença entre os valores monetários em dólar desses bens? Tá. E aí, como que a gente vai resolver o exercício? A dica aqui é tentar resolver em função afim, e a gente dá o tempo para vocês fazerem. 5 minutos, e aí a gente volta para fazer a correção do vídeo. Claro que eu vou parar o vídeo agora, e vou tentar resolver. Tá? Eu preciso dessa informação aqui, está dizendo aqui que é 1.200 e 900. Então, vamos pegar aqui, 1.200 e 900. Então, vamos embora. Então, nós temos aqui, essa primeira informação nossa que nós temos aqui, ele é 1.200. Ok? 1.200, correto? Então, nós temos tempo. O que que eu tenho aqui? No primeiro ano, não tinha desvalorização nenhuma, o valor era 1.200. Então, aqui seria 0 no... melhor, 0 no x e 1.200 no y. Ok. Vamos só jogar esses valores que a gente já vai ver o que a gente vai fazer. Tá? Bem, ele fala em 900 também. Então, vamos pegar 1.200, lá, 12. Vamos pegar 1.200, vamos pegar isso aqui, 900, seria aqui. e ele fala que o 900, então, esse aqui é o produto A, esse aqui é o produto B. Nós também não podemos dizer que daqui a 10 anos, qual vai ser o valor? Ele quer, o que que ele quer no exercício? Ele quer aqui, para mim, do 900 em 10 anos, vai ter uma desvalorização. O primeiro ano, vai custar um preço e vai diminuindo os valores. Tá bom? Até chegar a um valor zerado. Essa é a função. Depois de 10 anos, zero. Então, ele quer saber 8 anos. Provavelmente, 8 anos deve ser aqui. Ele quer saber qual é o preço desse produto de 1.200 e desse produto de 900. Beleza? E é isso que a gente vai ver e vai fazer as contas. Então, nós vamos ter que ter aqui primeiro uma curiosidade, né? Uma função aqui. Vamos lá. Vamos pegar o produto A. Nossa função é Y igual a AX mais B. Beleza? Então, nós vamos tentar aqui substituir os valores, né? Esse aqui, nós vamos pegar zero no X e 900 no Y. tá bom? Então, vamos substituir primeiro o nosso primeiro produto A. Aqui X e aqui Y. O nosso Y aqui é 1.200. Ok? O nosso A a gente não sabe, mas nós sabemos que o nosso X é zero mais B. tá bom? Ok? Então, tá bom. Aqui eu vou cortar zero vezes A dá zero. E o nosso B vai dar quanto? 1.200. Então, tá. O nosso B vai dar 1.200. Vamos tentar fazer aqui do ladinho aqui o nosso B usando as mesmas informações. só que agora eu vou usar a informação do B. Vai ser Y igual a AX mais B. Em quem é o nosso Y? É zero. Melhor, o nosso Y aqui é 900. Vou ajudar aqui que esse zero é 900. X e Y. E o nosso A é zero. Desculpe, e acabei arrumando. Qual vai ser o valor do nosso B? A vezes zero é zero. Vai sobrar o quê? 900. O nosso B vai valer 900. Tá. Encontrei isso. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Ele está indicando aqui para nós que nós temos aqui o nosso zero da função. Nesse zero da função, o zero, melhor, o X vale 10 e o Y vale zero. Eu vou aplicar o zero da função nas duas, porque as duas vão chegar no... vão cortar... a reta vai passar por esse ponto. Então, nós vamos fazer aqui. Vamos jogar aqui. Nós vamos fazer assim. Aqui é X e aqui é Y. Então, tá. Vamos lá. Nessa função aqui vai ser Y igual a AX mais B. Então, vamos tentar substituir cada um na sua. Tá bom? Então, tá. A gente descobrindo isso, nós vamos descobrir quem, Maurício? Nós vamos descobrir aqui... Vamos lá. Vamos jogar o Y nosso aqui zero. O nosso X é 10 correto? Mais B. O nosso B é 1.200. Nós vamos descobrir o A. Tá bom? Então, tá. Aqui nós vamos ter zero, né? E aí vamos ter A vezes 10. Então, A vezes 10. Aqui vai ficar... Vou passar... Como é que é zero, pessoal? Vou passar esse 1.200 para lá. 1.200 negativo. Tá bom? Não fiz isso na outra, mas 10 vezes A dá 10A. Passando para baixo o 10 vai ficar menos 1.200 divididos por 10 nós vamos ter quem? O nosso A aqui vai ser menos 120. Menos 120. Deixa eu dar uma arrumadinha aqui. Tá ficando pequenininha a letra aqui. E aí eu tô tendo dificuldade de mexer com o ponto T. menos 120. Beleza? Então tá. O A aqui vale menos 120. Nessa outra a gente vai fazer a mesma coisa. Y é igual a AX mais B. Aqui nós vamos pegar lá. O Y nosso continua sendo zero para aplicar os mesmos dados. Y igual a zero o nosso A é normal e o X é 10. Só que o nosso B aqui é 900. Ok? Então vamos lá. Vou passar esse 900 para cá. Como é que é zero? passar esse 900 para cá. Fica negativo. E A vezes 10 dá 10A. Já dá para ter noção que vai ficar menos 900 divididos por 10 e o nosso A vai dar quanto? Menos 90. Pronto. Então nós temos aqui duas equações da reta. Nós teremos a primeira equação da reta. Vamos lá. Y igual a menos 120 X mais 1200. Ok? E a segunda equação da reta Y igual a menos 90 X mais 900 que é o B. Tá bom? Então estão aqui essas duas equações da reta. O que nós vamos fazer agora? agora sim que nós vamos tentar finalizar o exercício. Nós vamos aplicar como 8 é anos e é X eu vou aplicar o 8 nas duas contas e vou ver quanto que dá. Tá bom? E a gente vai fazer a diferença do maior ao menor. Então vamos fazer primeiro aqui Y igual a menos 120 20 menos 120 vezes X mais 1200 Vamos lá? Eu vou trocar de letra aqui para poder ver o que eu estou fazendo. Então vai ser Y igual a menos 120 só que agora eu vou colocar 8 mais 1200 e aí Y igual 12 vezes 8 96 dá menos 960 mais 1200 Ok? E aí nós vamos ter o Y igual a 1200 vai dar 240 positivo Temos um valor Agora vamos buscar um outro Vamos substituir na segunda equação Y igual a menos 120 X Opa não é 120 agora é 90 90 Eu vou usar 90 mais 900 e agora vou substituir por 8 esse exercício Y é igual a menos 90 vezes 8 mais 900 Tá bom? Então 9 vezes 8 72 deu menos 720 mais 900 900 menos 720 dá 80 dá 180 Então tá Agora a pergunta é qual é a diferença nós teremos que fazer 240 menos 180 e o resultado vai ser 60 Tá aí pessoal Tá aí os valores do exercício Valeu? Um abraço pra todos 90 7 86 89